O Brasil voltou a investir no sistema ferroviário, mas esse tipo de transporte já teve uma importância muito maior no país. No Outro Olhar de hoje, vamos relembrar o surgimento das primeiras estradas de ferro, além da criação da Associação Brasileira de Preservação Ferroviária, a BPF. A produção é de Edson Piron e Elton Frias Anon. Antigamente, ela era dona dos caminhos. Surgia imponente na virada da curva, resfolegando e tremendo sobre seus trilhos de ferro. O povo acenava, e ela respondia pitando. Todo mundo ouvia. Era Maria Fumaça. A primeira locomotiva a trafegar por estradas de ferro brasileira foi a Baronesa. Seu primeiro percurso aconteceu no dia 30 de abril de 1854. Expulsa pelo mesmo progresso que ajudou a implantar, a Maria Fumaça, hoje, vive de recordações. Seu apito característico ficou congelado no passado. Na cidade paulista de Campinas, pode-se conferir o valioso trabalho de restauração desenvolvido pela BPF. Uma ferrovia inteira foi totalmente recuperada, além de locomotivas a vapor, vagões, trilhos e estações. As paisagens da época dos anos 20 e 30 passam pelas janelas do antigo trem como um filme. Paisagens inesquecíveis, como uma fazenda cafeeira, roda d'água, plantações de café, rios e mais cinco estações. Como num sonho ou em um filme antigo. Um apito forte soa em meio a uma nuvem de fumaça. E o chefe da estação faz sinal autorizando a partida do antigo trem. Tem assim início uma romântica viagem de volta ao passado.